Céu João chegou ao condomínio que fica nos Jardins do Cerrado 10 em 2018. Era saudável, forte e vivia do artesanato que produzia. Aos poucos, a solidão falou mais alto. Quando foi em 2019, ele entrou no alcoolismo, né? Aí a gente foi deixando, aí chegou um tempo que eu tive que pegar e levar ele para o Cais Campinas. A gente levou para o Cais, foi encaminhado para o Vassili Chuca e do Vassili Chuca a gente conseguiu internar ele lá na casa de Eurípedes. Quando voltou para casa, seu João estava melhor, mas a notícia da morte da mãe e de um dos irmãos mexeu com a cabeça dele. Hoje, aos 68 anos, está confuso, não tem noção de tempo ou espaço e desenvolveu erizipela, uma doença que causa feridas nas pernas. Eu preciso de colocar minha cabeça no lugar para dar uma passeadinha e tudo e analisar tudo, o que é que está acontecendo. Os vizinhos aqui do condomínio, às vezes, se reúnem e fazem uma baita faxina aqui na casa do seu João. Mas no outro dia, ele já começa a desorganizar tudo de novo, traz muito entulho para cá. A situação mais delicada está aqui no quarto dele. Olha onde ele dorme. Uma espuma, está muito suja, precisa de um colchão novo, tudo muito bagunçado aqui. Aqui, do lado de fora, é onde fica o banheiro do seu João. Os apartamentos aqui são todos iguais, mas a gente vê que está bastante sujo. Faltam produtos de higiene para que ele possa tomar um banho, se limpar. Nesse outro quartinho aqui, é onde ele guarda as coisas que ele costumava usar para fazer os artesanatos dele. Já que ele garante que é artesão, os vizinhos que o conheceram quando ele chegou aqui, dizem a mesma coisa, que ele trabalhava com artesanato. E por isso ele tem tanta coisa guardada. Essa aqui deveria ser a sala de jantar, deveria ter uma mesa aqui para que ele pudesse comer. Ainda que fosse uma mesa muito simples, mas o que a gente vê aqui é um monte de entulho. E aqui na cozinha, a situação também é muito precária, muito delicada. Alguns alimentos que ele vai ganhando e vai deixando aqui, mas também não tem condição de cozinhar. Extrato de tomate, a geladeirinha dele. Mas olha a pia, situação cheia de moscas, tudo muito sujo. Os vizinhos não dão conta de vir aqui todos os dias fazer essa limpeza, cada um tem a sua vida. E o seu João precisa urgentemente ser internado num abrigo e receber os cuidados que um idoso necessita. Agentes da Delegacia do Idoso de Goiânia estiveram na casa de seu João na semana passada. Ele tem um irmão mais velho, de 77 anos, que não tem a mínima condição de ajudar. A polícia quer saber se existe outro familiar. A Secretaria de Assistência Social já foi acionada para que encontre um abrigo para o idoso. Eu já fiz a denúncia na Delegacia do Idoso, eles já vieram aqui para apurar, né? E no Ministério Público. Aí a gente está aguardando. Seu João toma remédios para as feridas. O último médico onde esteve relatou que ele tem demência e depressão. e recomendou que ele seja internado numa instituição que ofereça os cuidados que ele precisa para levar uma vida digna, bem diferente do que tem acontecido. Porque o que a gente conseguiu dar para ele, a gente deu. Só que assim, um morador dá um prato de comida, o outro dá um lanche. Só que nas condições que está, não é todo dia que tem. Então, vamos lá.